O Saber Direito desta semana é com o professor Luiz Carlos Vasconcelos e o curso é sobre processo civil. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.just.br. Olá, sou Luiz Carlos Vasconcelos, professor de Direito Processual Civil, atuando na região sul da Bahia, especificamente nas cidades de Itabuna e de Ilhéus, na Bahia. Falaremos toda esta semana sobre processo civil e o tema do nosso curso será tutela jurisdicional dos direitos. Todo o nosso curso será abordado o seguinte tópico específico, acesso à justiça e tutela efetiva de direitos. Essa será a nossa aula de hoje. Mas, em encontros posteriores, falaremos sobre os princípios constitucionais e sua aplicabilidade ao caso concreto. Também falaremos sobre a sentença como pronunciamento judicial e também todas as suas especificidades, além de esmiuçar a sentença que resolve o mérito e a sentença que não resolve o mérito. A ciência do processo não deve perder de vista o ser humano, naturalmente gregário, portanto, sempre se envolvendo em conflitos e perturbando toda a paz social. Nesse momento, vem a necessidade do processo e na aula de hoje falaremos muito sobre acesso à justiça e a efetividade desses direitos que se dará por meio de um processo. Processo, como já sabemos, é um método de materialização da jurisdição. E tutela juridicional dos direitos, como tema do nosso curso, quando a gente fala de tutela, nós estamos nos referindo à proteção, ao amparo do Estado como poder. Todos sabem que o Estado é um único e, para exercer melhor o seu poder, ele divide isso em funções. Então, nós temos a função administrativa, a função legislativa e a função juridicional. Especificamente, no nosso curso de processo civil, falaremos sobre a jurisdição como manifestação do poder juridicional. Portanto, será a função juridicional. O Estado, para preservar a paz social, ele edita regras e essas regras vão servir de conduta para todos os seus cidadãos. Essas regras, com certeza, são regras abstratas que, quando violadas, elas surgem daí os conflitos. E esses conflitos, quando as partes não resolvem por conta própria, não se autocompõem, ou por meio de uma renúncia, ou por meio de um acordo, busca-se aí o amparo juridicional. Busca-se aí uma decisão para aquele caso específico. E aí, nós temos que ver que o processo, ele não tem um fim em si próprio. Ele tem outros objetivos que devem ser observados pelos operadores do direito. Então, nós estamos falando aqui dos objetivos jurídicos, os objetivos sociais e os objetivos políticos. O processo não pode ser visto apenas pela órbita jurídica, ou seja, aplicar o direito objetivo ao caso concreto. Fazer a vontade da lei. Nós estamos vivendo um período no estudo do direito constitucional que precisa de uma renovação. O direito constitucional, ele tem a função hoje também de traçar como força normativa que tem a Constituição Federal, traçar limites para as normas processuais. Os direitos precisam ser efetivados. E aí é o que se tem, o que a doutrina denomina de neoconstitucionalismo. O processo visto sobre a ótica constitucional. Ou seja, os direitos e garantias fundamentais devem ser efetivados. E aí passa-se a ver o objetivo não mais jurídico do processo. Tem-se aí o escopo político, que é fazer a afirmação do Estado como poder. O Estado fazendo efetivar as garantias e direitos fundamentais. Também passa-se pelo aí o tema da nossa aula de hoje, que é o acesso à justiça, que está dentro desse escopo político. Também conhecido também há o escopo social, que é o objetivo final do processo, que é compor os conflitos. Tem-se também com o processo, esse objetivo social, fazer com que as pessoas, quando são sancionadas, passa-se aí a esse processo servir como um meio educacional. Porque os demais cidadãos, vendo que aquela conduta é repelida pelo direito, passa-se a ter uma noção de que aquilo não pode ser feito. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Observe aí que existe aí um, o Estado trouxe para si o monopólio da jurisdição. Não um monopólio absoluto, mas vedou-se a autotutela, fazer justiça com suas próprias mãos. O Estado, ele é inerte, a função juridicional é inerte. Ela só começa a desenvolver-se quando o cidadão, tendo um direito seu violado, busca o amparo do Estado por meio do direito de ação. Então, o direito de ação se confunde, muitas vezes, com o direito de acesso à justiça. E o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, quando diz, a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito, está direcionando essa prescrição, tanto ao legislador, que não pode editar leis que excluam esse direito de o cidadão buscar o amparo do Estado juiz, e também ao juiz que, na condução do processo, no caso concreto, deve, sim, verificar que, quando o cidadão busca o apoio desse mesmo Estado, ele presta ali uma tutela. Ou uma tutela repressiva ou uma tutela preventiva. Normalmente, a tutela buscada é a tutela reparadora, a tutela repressiva, ou seja, os direitos já foram violados. E o ser humano não existe, épocas passadas, nem também esperança de tempos futuros, que o ser humano não vá se envolver em conflitos, não perturbe a paz social. E aí, tem-se a tutela de se buscar uma norma concreta para resolver aquele caso específico. Aí, a tutela que se diz reparadora ou repressiva. Tem-se também a tutela ou o amparo preventivo, ou seja, quando o direito das pessoas se sente ameaçado. E aí, se busca o apoio juridicional. Como, por exemplo, nós temos a questão dos interditos proibitórios. Quando, por exemplo, alguém se sente ameaçado de ser violado na sua posse. E aí, busca o amparo juridicional para evitar essa conduta lesiva daquele que vai invadir e perturbar a posse do cidadão. Quando se fala do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, vê-se aí que se trata de uma garantia e de um direito fundamental. E o artigo 5º, parágrafo 1º da mesma Constituição, diz que as garantias e direitos fundamentais têm aplicabilidade imediata. Portanto, cabe a todos os operadores do direito fazer valer esse preceito descrito na Constituição Federal. Nesse artigo 5º, inciso 35, tão falado aqui, tem-se aí um princípio que se chama princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, também chamado princípio do direito de ação, também chamado do princípio do direito de ação, e que também é conhecido como princípio do acesso à justiça. O acesso à justiça, o que nos importa neste momento, não é simplesmente o acesso ao poder judiciário. Há uma diferença muito grande. Acessar o poder judiciário não é a mesma coisa de acesso à justiça. O princípio do acesso à justiça, que é um direito, ele é muito mais amplo do que acesso ao poder judiciário. Então, a gente já pode aqui fazer uma distinção, como bem descreve no seu livro do acesso à justiça, o professor Wilson Alves de Souza. Quando se fala em acesso à justiça, não podemos simplesmente nos ater ao seu sentido literal, ao seu sentido formal, à porta de entrada. É sim, acesso à justiça é acesso ao poder judiciário. O judiciário tem a obrigação, já que trouxe para si esse monopólio de dizer o direito ao caso concreto, ele também tem que instituir órgãos juridicionais, órgãos que vão ter competência para julgar no país. E aí a gente pode trazer, neste momento, quais são os órgãos que são competentes para julgar no país. E isso está lá no artigo 92 da Constituição Federal. São órgãos que podem julgar. Não existe em outro lugar, não se pode ter um outro órgão que não esteja como fonte principal à Constituição Federal. E aí nós temos o Supremo Tribunal Federal, nós temos o Superior Tribunal de Justiça, nós temos o Conselho Nacional de Justiça, nós temos a Justiça Federal e os Tribunais Regionais Federais, nós temos a Justiça Estadual e os Tribunais de Justiça, nós temos a Justiça do Trabalho e os Tribunais Regionais do Trabalho, TST, Tribunal Superior do Trabalho, Justiça Eleitoral e os Tribunais Respectivos, justiça militar e os tribunais respectivos. A Constituição Federal é a fonte principal da competência. E não adianta apenas ter esses órgãos à disposição do povo. É necessário também mantê-los. É necessário também envidar meios para que o povo tenha acesso ao poder judiciário. Estamos falando do sentido formal do acesso à justiça, que é exatamente acesso ao poder judiciário. Meus amigos, quando se fala em acesso à justiça, nós temos que fazer uma relação específica com tutela efetiva de direitos. E aí tem-se o pensamento do sentido de substancial, material desse acesso à justiça. Tem-se, então, não mais somente a porta de entrada, mas também a porta de saída. Ou seja, ao ingressar com uma ação, que é um direito. O direito de ação é um direito abstrato. Isso não quer dizer que a pessoa que dá entrada em uma ação, ela vai ter a sua resposta positiva. Pode também ter uma resposta negativa ou também pode não ter nenhuma resposta de mérito. Exatamente porque se tem aí algum óbice processual, relacionado principalmente aos pressupostos processuais ou às condições da ação. Quando se fala de acesso à justiça no sentido substancial, material, é a que nos interessa especificamente nesse curso. Se a aula de hoje nós estamos relacionando o princípio do acesso à justiça com a tutela efetiva dos direitos, nós temos aí uma condução do processo onde o juiz deve respeitar principalmente os princípios que norteiam a atuação jurisdicional. Ou seja, o princípio do devido processo legal, o princípio do contraditório. Neste momento, nós vamos chamar a nossa primeira pergunta do telespectador. Qual a relação entre o princípio do acesso à justiça e o custo do processo? Isso me preocupa muito porque quando se fala de custo do processo, está se referindo aqui às taxas judiciárias, às taxas cartorárias, à contratação de um advogado para patrocinar a causa do seu cliente. Também as despesas que são feitas durante todo o curso do processo, como principalmente o pagamento de perícia, etc. O custo do processo tem uma consequência bem negativa em relação àqueles que não têm condição de contratar um advogado, de reparar as custas. Todos nós sabemos que ao ingressar com uma ação, o cidadão precisa efetuar o pagamento das custas processuais. E isso, bem antes, já se contratou um advogado. E esse advogado também, que é essencial à administração da justiça, também recebe a sua remuneração, é pago pelo seu trabalho e, mais uma vez, o cidadão que não tem condições, muitas vezes, tem que tirar de onde não tem, muitas vezes, para pagar o advogado. Claro que o artigo 5º da nossa Constituição Federal é bem claro lá, no sentido de que o Estado, ele tem a obrigação de proporcionar assistência judiciária gratuita E aí, neste momento, a gente percebe que nem sempre é fácil receber essa assistência judiciária gratuita, porque o momento principal de se pedir a gratuidade de justiça é quando se ingressa com a ação. E o juiz, quando ele vai analisar a petição inicial, quando ele percebe que não estão ali as provas suficientes da condição financeira da parte, ele faz com que a parte tenha que pagar sob pena de, no prazo de 30 dias, ser extinta a ação. Então, o custo do processo está diretamente relacionado com o acesso à justiça e a maioria da nossa população não tem condições financeiras. Cabe aí aos Estados minimizar essa situação. Mais adiante, no artigo 134 da Constituição Federal, instituiu-se ali a defensoria pública. Ela que é essencial também a atuação juridicional. Mas nem sempre os Estados estão equipados com a defensoria pública com número suficiente para atender a toda a demanda. E aí, vê-se que o cidadão fica, muitas vezes, sem saber a quem recorrer. E a demanda, ele não tem condição de levar a um juiz, porque não tem condições financeiras de arcar com o preparo. O preparo é o pagamento das custas. Então, o Estado precisa repensar essa situação do custo do processo, para que se torne mais acessível ao cidadão. A gente sabe que o cidadão, quando ele procura o Estado, está sendo o Estado juiz ali a última trincheira, porque ele não teve condição de resolver o seu conflito. E aí, muitas vezes, fica sem poder fazer nada, porque ou paga as custas, ou não pode ter apreciação de sua demanda por um Estado juiz. Então, eu entendo que cabe ao Estado verificar e, melhor, analisar, principalmente no caso concreto, a situação concreta daquele que ali busca o amparo jurisdicional. Pessoal, nós estávamos falando, em um momento anterior, sobre o acesso à justiça no seu sentido substancial. O sentido substancial do acesso à justiça tem a ver com respeito às garantias condicionais. Ou seja, respeito e um direito que o cidadão tenha um processo devido ao contraditório, a ampla defesa, à duração razoável do processo, à publicidade, à transparência, à motivação das decisões judiciais. E, principalmente, a uma decisão justa. É o que se espera da atuação de todos aqueles que operam no ramo do direito. Esses princípios que aqui acabamos de falar, falaremos com mais cuidado, com mais, esmoçando melhor, numa aula seguinte. E aí, quando a gente fala de acesso à justiça, esse acesso, que é um direito de ação, é um direito incondicional. Não direito apenas abstrato. O Estado não pode tecer condições para que o povo possa buscar o seu direito em juízo. Claro, não pode-se criar esgotamento de outras vias para que possa, só depois, buscar o apoio do judiciário. Claro que existe uma exceção. Uma única exceção na Constituição é o que se trata das questões desportivas. Lá no artigo 217, diz que, só depois que pode buscar o apoio do judiciário, mas, antes, passa-se por um tribunal, que se chama a justiça desportiva. Vamos tentar, aqui, neste momento, dizer, em poucas palavras, mas, melhor decifrando, o que seja realmente o acesso à justiça. Então, o acesso à justiça, no meu entender, é o acesso a um processo justo. Mas, o que é um processo justo? Muitas vezes, pode ser justo para o autor, mas, o réu pode entender que se fez injustiça. Processo justo, quando se fala de acesso à justiça, ao direito a um processo justo, está se falando do acesso onde se respeita, no processo, as garantias processuais, aqui já faladas, devido ao processo legal, do contraditório, da ampla defesa, etc. Então, o processo é o meio onde a jurisdição vai se materializar. O juiz precisa de um processo. Processo também é abstrato. É um conjunto de atos que tem uma determinada finalidade, que é a resposta estatal. A resolução daquela crise jurídica que existe entre o autor e o réu em uma demanda. Acesso à justiça também é acesso a uma garantia de uma justiça imparcial. E aqui é bom fazer um parêntese. Justiça imparcial é o que se exige. Imparcialidade não se pode confundir com um juiz neutro, com um juiz passivo. A gente falou bem no início da nossa aula sobre o neoconstitucionalismo. Hoje, o juiz tem um papel muito importante em uma demanda. O juiz é um colaborador ativo do processo. E para exercer a sua, com maior legitimidade, esse munus público, que é o munus de julgar, ele precisa exercer com imparcialidade. E ser imparcial, como eu já disse, não é ser neutro. O artigo 130 do Código de Processo Civil fala que o juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, pode deferir ou indeferir provas. Desde que ele entenda que aquelas provas sejam protelatórias, ou também entenda ao deferir que seja necessária mesmo para a busca da verdade real no processo. Hoje, o juiz, ele julga muito por verossimilhança. O ideal é a busca da verdade. Mas não existe, a meu entender, verdade absoluta. Existe uma verdade mais próxima possível da verdade real. E aí, o juiz, ele precisa, em sua atuação, ele precisa verificar a conduta das partes, se essa conduta não está sendo temerária, ele precisa verificar as provas ali envolvidas, precisa realmente, até chegar à sua convicção sobre aquela demanda, passar por todas as fases do processo. Tem-se aí uma cognição judicial, tem-se aí uma análise melhor do processo, uma análise exauriente. Muitas vezes, a justiça que se espera é de um juiz imparcial, existem algumas causas que ferem, que mitigam a imparcialidade do juiz. O que quer dizer causas? Causas objetivas, causas subjetivas. Nós estamos falando aqui dos impedimentos e da suspeição do juiz em um processo. Quais são as causas que impedem a atuação do juiz naquele processo? Quais são as causas que tornam o juiz suspeito? Quando se fala de juiz impedido, nós estamos falando aqui do artigo 134 do Código de Processo Civil. Lá no artigo 134, nós temos algumas causas, causas objetivas, causas perempitórias, que o juiz, estando atuando em alguma daquelas situações prescritas no artigo 134, ele tem que passar a condução do processo para o seu substituto legal. Lá no artigo 134, fala que o juiz impedido é aquele que o juiz também é parte no processo. Juiz não pode ser parte no processo, ele não pode julgar o processo em que ele está ali atuando como juiz. Ele, ali naquele processo, ele é um sujeito processual. O juiz também, que antes atuou como Ministério Público, atuou como testemunha, como perito, ele é um juiz impedido. Um juiz que é parente de uma das partes, parente do advogado, também é um juiz impedido e vai macular a condução do processo. Cabe a ele, nesse momento, sair de cena e passar aquele processo para o seu substituto legal. Também nós temos as causas subjetivas, causas que demandam mais reconhecimento de provas. É chamada suspeição do juiz, que está lá no artigo 135 da Constituição, do Código de Processo Civil, desculpe. O artigo 135 diz lá que o juiz suspeito é aquele juiz que é amigo ou inimigo capital de qualquer das partes. É um juiz que tem interesse no que se trata do processo. Não pode ter um interesse direto. Um juiz que recebe dádivas, recebe propinas para conduzir o processo. Esse é um juiz suspeito. Quando a gente fala de juiz impedido, juiz suspeito, nós estamos tratando aqui de óbices, de obstáculos para que aquele juiz possa julgar aquele feito. somente as causas impeditivas, somente o juiz impedido é que a gente pode falar de requisito de validade processual. Pressuposto processual de validade. Então, mesmo após o trânsito em julgado, aquele juiz impedido pode ser buscado a anulação, a rescisão daquela sentença por meio de uma ação rescisória. Porque o juiz suspeito, a suspeição, ela se sana, ela se convalida com o trânsito em julgado. Também podemos falar do acesso à justiça, o direito a um processo participativo. O que é um processo participativo? Hoje, o novo Código de Processo Civil já se trabalha muito bem em uma das suas normas, lá na parte geral, logo no seu início, quando diz que o processo, ele precisa ser cooperativo. uma cooperação entre os atores processuais, partes, juízes e qualquer um daqueles que participa do processo. Porque o processo, ele não é um fim mesmo. O processo não é somente um método de materialização da jurisdição, mas também o processo precisa-se ter resultados. Um dos valores buscados hoje no processo é a sua efetividade. Então, temos que ter um processo que é instrumento de materialização da função jurisdicional, como também o processo de resultados, para evitar aquilo que a gente ouve muito. Ganhei, mas não levei. Isso é muito triste. Não quer dizer que o juiz, aquela crença de que o juiz resolve tudo. Não é isso. Mas o Estado juiz, ele precisa, ao analisar a demanda, buscar também o meio executivo adequado para efetivar o direito que ali se encontra naquela demanda. Neste momento, vamos passar para a segunda pergunta do nosso telespectador. O problema do acesso à justiça começa no plano educacional? Isso, Roberto. O plano educacional é o ponto de partida. Nós sabemos que existem muitas demandas, é o que se chama de demandas reprimidas, demandas contidas, onde as pessoas, pelo fato de não saberem os seus direitos, pelo fato de não saber nem como exercer esses direitos, pela deficiência da sua educação, e aí fere frontalmente esse princípio do acesso à justiça, especificamente naquilo que é buscar o poder judiciário no seu sentido formal. Nós temos conhecimento que existem muitos analfabetos do nosso país. A gente sabe também que existem também aqueles analfabetos funcionais, ou seja, formalmente alfabetizados, mas que não sabem traduzir uma frase corretamente, não sabem a simples operação aritmética, tem receio de buscar o poder judiciário, muitas vezes porque tem medo de bater as portas do poder judiciário. Isso não quer dizer que as pessoas menos alfabetizadas são pessoas que não conhecem os seus direitos. A gente sabe que isso é muito relativo. Existem pessoas que têm um nível educacional grande, às vezes específico na área do direito, mas não conhecem o seu direito, não conhecem o meio de exercer. Como também existem pessoas menos escolarizadas, que tiram de letra, ou seja, sabem aonde recorrer. E o CNJ, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais, de um modo geral, no país, estão muito atentos a essa disposição, principalmente quando se trata de justiça itinerante, indo ao local onde o povo está, para democratizar a justiça. Então, com certeza, o plano educacional também influencia na questão da efetividade dos direitos. A gente estava falando sobre o acesso à justiça. Falamos que o acesso à justiça é um acesso a um processo justo, um processo, um direito à justiça imparcial, o direito a um processo de resultado, a um processo participativo, mas também teremos que observar as situações dos participantes do processo. Então, o juiz tem uma função enorme, porque tem que prevalecer no processo a igualdade das partes, a igualdade substancial. tratar os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade. Então, nós temos pessoas deficientes, nós temos pessoas idosas, pessoas que estão necessitando o gente da tutela daquele direito, e aí o juiz precisa verificar essa situação. E, principalmente, o processo precisa se moldar às situações materiais que, a todo momento, estão aí surgindo. Essa é a função do processo. A gente já falou muito de tutela jurisdicional, já falamos muito de prestação jurisdicional, mas existe uma diferença muito grande entre prestação jurisdicional e tutela jurisdicional. Por que, professor, essa diferença? Porque, neste momento, esse assunto é importante ser tratado. Olha, quando eu falei anteriormente que existe o princípio do controle da inafastabilidade da jurisdição, que é o princípio do direito de ação, o princípio do direito à jurisdição, o princípio do acesso à justiça, nós estamos falando especificamente que prestação jurisdicional é o dever, a obrigação do Estado de aplicar o direito ao caso concreto. Então, essa prestação, essa obrigação, decorre daí do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Claro, se se vedou a autotutela, o Estado trouxe para si essa obrigação, que já se foi falado aqui do monopólio da jurisdição. Mas, a partir do momento em que a parte, especificamente o autor, quando ingressa com uma demanda, o que é uma demanda? Nessa demanda, existem os elementos. Mas são os elementos de uma demanda. Nós temos as partes, a causa de pedir, que são os fatos, nós temos também o pedido que tem a ver com o mérito da ação, com a questão discutida em juízo. Então, a partir do momento em que a parte autora bate as portas do Poder Judiciário e bate as portas do Poder Judiciário por meio de uma ação, uma ação concretamente exercida, já que a jurisdição tem como característica principal a sua inércia. Então, precisa da parte bater as portas. E se bate as portas por meio de uma petição inicial. E nessa petição inicial, estão aí todos os elementos de uma demanda. Nesse momento, nós temos aí as partes do processo, que nem sempre são as partes de uma demanda. Então, as partes de uma demanda são aquelas pessoas envolvidas diretamente no conflito, que nem sempre terá a legitimidade ordinária de se ajuizar uma demanda. Que é o caso aqui específico do Ministério Público, que é o caso específico de uma associação, de uma... que em nome próprio está ali em juízo buscando direito alheio. Isso está lá no artigo 6º do Código de Processo Civil. Ninguém poderá, em nome próprio, buscar em juízo direito alheio, salvo as permissões autorizadas pela lei. O Ministério Público é um caso, a Defensoria Pública é um substituto processual, o Ministério Público é um substituto processual, a Associação, o Ministério Público é um substituto processual. Então, quando essas pessoas levam a sua demanda a juízo, o juiz vai analisar ali os fundamentos descritos na petição inicial, os fundamentos descritos na defesa do réu. Vai analisar toda a prova envolvida naquela situação, que pode ser de ofício ou pode ser produzida pelas próprias partes. E aí o juiz vai emitir um juízo sobre aquela situação carecedora de tutela. Vai dar uma sentença. Vai resolver aquele caso concreto. Quando essa sentença é favorável, o juiz verifica que o autor tem razão, aí tem-se o que se chama de tutela jurisdicional. Foi tutelado aí o autor. Então, prestação jurisdicional tem a ver com a obrigação de julgar. Julgando favorável a uma das partes, essa parte foi tutelada, obteve a tutela jurisdicional. Então, tutela jurisdicional, meus amigos, tem a ver com o ganho de causa. Então, mesmo que esse pedido seja julgado improcedente, a gente percebe que o autor não foi tutelado, mas o réu, nesse momento aí, com a improcedência do pedido, obteve a tutela jurisdicional. Isso é importante ter essa diferença. Também, o acesso à justiça é o acesso também a informações, a orientações jurídicas. Não é somente no campo do processo, no campo judicial, que o Estado deve agir no acesso à justiça. Não é somente aí. Também tem momentos anteriores a se buscar o processo, que é no campo extrajudicial. E aí, cabe aos tribunais, cabe às defensorias, cabe ao Ministério Público, orientar o povo, por meio de castilhas, por meio de debates, palestras, eventos jurídicos, para que o povo saiba os seus direitos e os meios de tutelá-los em juízo. Há uma crença de que o juiz sabe tudo. Há uma crença de que o juiz melhor sabe resolver os problemas da sociedade. Mas, não é por aí. O juiz não sabe tudo, também não é obrigado a saber tudo. A justiça está cheia de processos. Precisa ter um desenvolvimento para que esses processos tenham logo finalizada essa prestação jurisdicional. Então, o novo Código de Processo Civil já vem com essa cultura. Não que nós não já estamos vivendo isso, mas isso já vai estar também regrado no novo Código de Processo Civil, que, mesmo antes de se levar a uma demanda, ou mesmo no caso da demanda em curso, tem que se buscar principalmente a conciliação, a mediação, a arbitragem. E aqui nós estamos falando dos meios alternativos de jurisdição. São chamados equivalentes jurisdicionais. Um momentinho, eu explico depois. nós vamos para a nossa terceira pergunta do nosso telespectador. A demora excessiva no julgamento das causas pode resultar numa verdadeira negação do acesso à justiça? Melissa, muito boa a sua pergunta, seu questionamento. Quando a gente faz uma relação do acesso à justiça com tutela efetiva de direitos, tem um fator muito importante que tem que ser levado em consideração. É o que se chama de fator tempo. O tempo é essencial no desenvolvimento de um processo. Bem relacionado a isso, nós temos também descrito no artigo 5º, inciso 78, da Constituição Federal, o princípio da razoável duração do processo. Ou seja, em processo judicial, em processo administrativo, tem-se um direito latente, que é o direito a um processo tempestível, a um processo com uma duração razoável, onde a celeridade deve ser buscada. E aí, eu chamo a atenção para os senhores. Quando se fala em celeridade, nós temos que observar que celeridade não pode ser levada a extremo. Celeridade por ser processo célebre, por sempre ter pressa, isso nem sempre é bom. Há um tempo para tudo. claro que tem que se buscar um processo onde se tenha menos esforços, menos gastos, menos tempo para que a tutela jurisdicional seja melhor prestada. A minha preocupação é o tempo ser utilizado como fator primeiro. O tempo não pode ser um fim no processo, o tempo tem que ser um meio de se ter uma tutela efetiva. Processo, ele passa por um procedimento. O procedimento é a forma como o processo se mostra. O procedimento é a forma, o caminhar do processo. E o procedimento tem que obedecer algumas fases. A fase postulatória, a fase saneadora, a fase probatória, temos por final a fase decisória. E isso requer tempo. O tempo tem que ser aquele necessário para que o processo possa se desenvolver de forma válida, de forma eficaz, de forma efetiva. Então, a preocupação do tempo não deve ser uma situação vista apenas pelo juiz, mas para todos aqueles envolvidos no processo. Evitar situações que vão burocratizar mais o processo. Evitar dar nulidade a atos que vão apenas atrasar o processo. O juiz tem que observar isso. Muitas vezes, o ato não precisa nem ser repetido. pode-se aproveitar o ato exatamente para que possa se respeitar o devido processo legal. O tempo que eu acho que pode complicar o desenvolvimento de um processo é o que se chama de tempo morto. O que quer dizer, professor, tempo morto? Tempo morto, meus amigos, é aquele tempo em que o processo fica lá nos escaninhos, nas prateleiras das secretarias, sem nenhuma atenção, nem pelo escrivão, nem pelos servidores, nem pelos advogados. O juiz também não dá devida presteza à condução do processo. Esse é o tempo morto. É o tempo onde as pessoas muitas vezes criam uma descrença no poder judiciário e, vamos aqui chamar a atenção, a lerdeza do poder judiciário não se pode atribuir simplesmente aos juízes. Isso não se pode mais aceitar. A gente sabe, principalmente, que existe, o tempo, tem uma função no processo. O tempo corre, principalmente, no primeiro momento, contra o autor. O autor, quando entra com a sua demanda, muitas vezes está ali pedindo um bem da vida, a devolução, por exemplo, de um veículo, que o réu está se utilizando desse veículo, e aí, muitas vezes, o processo demora tanto que, quando o juiz, na sua decisão, ele tutela o autor, dando esse bem da vida para ele, aí existe, mas outra via cruzes, que é você correr para efetivar esse direito, porque o réu não devolve o bem de forma voluntária, precisa, de novo, bater as portas do judiciário para que possa realizar, satisfazer aquele direito. E aí, não podemos mais admitir o tempo como forma de fazer com que as causas, no poder judiciário, não há. Então, ingenuidade, a gente falar que o processo tem que ser sério. Claro, o maior problema hoje dos nossos processos é a morosidade, mas essa morosidade decorre, principalmente, de todos aqueles protagonistas de um processo. Meus amigos, na aula de hoje, nós verificamos, no primeiro momento, sobre o ser humano que sempre se envolve em conflitos, claro, nesse momento, busca-se, porque não resolve por conta própria, busca o apoio do poder judiciário. E aí, invoca-se a proteção do Estado. E o Estado materializa essa sua função de julgar por meio de um processo. verificamos, na aula de hoje, o processo como um meio de exercício da jurisdição. Verificamos, também, que o processo, ele não pode ser visto somente como uma situação simples. ele precisa dar resultados. E resultados têm a ver com efetivação de direitos. E quando a gente fala de efetivação de direitos, nós estamos falando do acesso à justiça no seu sentido material. Verificamos, também, na aula de hoje, a diferença básica entre prestação jurisdicional e também a tutela jurisdicional. E também, acesso à justiça tem a ver com a busca de meios alternativos de direito, de resolver as demandas. Então, nem sempre é necessário invocar a proteção jurisdicional, porque existem esses meios, também, alternativos de direitos. Então, agradecemos a todos pela participação e, na aula seguinte, falaremos sobre os princípios constitucionais processuais e sua aplicabilidade e sua interpretação no caso concreto. Obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando www.tvjustiça.jus.br e um e-mail